Olha a vibe de patrão, é nossa condição Sempre com as novinha e os malati na mão É só na ostentação e na curtição O bonde é que é pesado e a picadilha é de vilão Tamo na vibe, olha a vibe de patrão É nossa condição Sempre com as novinha e os malati na mão É só na ostentação e na curtição O bonde é que é pesado e a picadilha é de vilão Tamo na vibe Com bora é zica, as mina pira Gasta pra proteger do sol que isso assassina Pata pesada e dá mais cara E a corrente do santo pra evitar coisa errada Camisa chique, é da Armani E o perfume é 2, 1, 2, 6, 7, 7, 8 E os malati tão no camarote E as bandidas já tão prontas pra me dar o bote E o Lamborghini carregado de whisky 10 novinha pra cada parça na vestia Olha a vibe de patrão, é nossa condição Sempre com as novinha e os malati na mão É só na ostentação e na curtição O bonde é que é pesado e a picadilha é de vilão Tamo na vibe, olha a vibe de patrão É nossa condição Sempre com as novinha e os malati na mão É só na ostentação e na curtição O bonde é que é pesado e a picadilha é de vilão DJ Wilton, pesadão Uh, 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 uh Tchau, tchau.